A CIDADE NO BRASIL 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 Coisa que até em 4 anos não fizeram Desde 19 Esses caras são derrubando treinador Tá certo? Uns não são treinadores É invenção do presidente E do Roberto de Andrade Né? Um gerente Tá ali pra quê? Pra receber salário, irmão A incompetência é o cubo Se existe um modelo físico da incompetência Olhem pra Alessandro Nunes E pra Duírio Monteiro de Andrade É a personalização perfeita da incompetência De uma gestão temerária De uma gestão tenebrosa De uma gestão mentirosa De uma gestão enganadora De uma gestão que não vão pagar 2% da dívida, irmão Você tá falando que estão pagando dívida? Estão pagando juros Porque é pagar atrasado Se não pagasse atrasado Eu não pagava juros Vendeu metade do time Trouxe dois caras só E um precisa de tempo de adaptação O time não tem um lateral que se salve Um Nenhum dos dois lados O time não tem um meia Porque o Renato acabou, gente Parabéns ao Andradeiro Xemburgo Pra sua esclerosice Pra sua estupidez Com a sua arrogância Arregaçou o Renato Não é nem arrebentou Arregaçou o Renato Que agora acabou É isso Renato, então O Moscardo Que é um baita De um valor De um futuro Tá acabando No meio desse time Quando você vê no cemitério De jogador Cemitério de jogador Mas falta gana também Nesse time Falta raça Falta vergonha na cara Falta honestidade De chegar e falar Eu não aguento mais O senhor Fábio Santos O senhor Pagli O senhor Gil O Renato Desculpa, Renato Mas eu tenho que te colocar na lista E você sabe que não dá mais Sabe? O Juliano Que os últimos dois jogos Deu um ar de vida O senhor Maicon O senhor Romero O senhor Mosquito O senhor Rom Oliveira O senhor Felipe Augusto Pode voltar pra base Não tá pronta ainda Ou emprestar O senhor Cantilho Na lista Já tem onze na lista É horripilante É horripilante O time do Corinthians E eu sinto saudade disso Que saudade Quando o Corinthians Jogava com vontade Puta, que saudade Quando o Corinthians Jogava com vontade Puta, que saudade Quando o Corinthians Jogava com vontade Puta, que saudade Quando o Corinthians Jogava com vontade Puta, que saudade Que saudade Agora é na boa, gente Torcida, teve gente Seu comemorando Um empate contra a América É sério isso Ah, Marcão, você não é corintiano Cara, esse time faz a gente perder A alegria até de comemorar gol O Banu Liga tá certo O vídeo que ele fez no Instagram A gente perde a alegria de comemorar gol Tamanha a mediocridade desse time Esse time tá tirando o prazer Do torcedor de ver o Corinthians Não nos representa nenhum deles Se o Duírio fosse um presidente De fato, ali Presente, atuante Cara, já tinha chamado todo mundo Já 20 jogos atrás Na virada do primeiro turno, quando abriu a janela Não quer abraço Pode procurar outro time Traz outro Um milhão pra um Oitocentos pau pra outro Setocentos pau pra outro Quinhentos pau pra outro 20 milhões por mês Mais de 20 milhões por mês Falta isso aqui Isso quando o Romero tinha vontade Falta isso pro Corinto Acabou isso no Corinthians Até no Romero acabou É uma vergonha Uma camisa com 123 milhões de patrocínio Maior torcida do Brasil Arena lotada E os caras não sentem a derrota Uma maresia pra cobrar um lateral Um dá a bola pro outro Para, olha, respira Faz pose pra bater a porra da pauta Fica tocando de um zagueiro pro outro Sem criatividade Sem noção do que tá jogando em casa O Corinthians era temido dentro da arena Tinha um aproveitamento de 70, 75 Chegou dando um aproveitamento de 83% na arena Hoje é um tigre de bengala sem dentes É uma vergonha o que vocês estão fazendo com o Corinthians Não dá nem vontade de pôr a camisa atual Prefiro pôr a retrô Sem nenhum patrocinador Mas esses aqui nos honravam Esses merecem nossa homenagem Não vocês E se vocês tiverem hombridade Um pouco de vergonha na cara Na cara Vocês vão fazer os 45 pontos E vão pedir pra ir embora Porque se o Corinthians cair Cara, eu não sei o que vai acontecer Duílio, você já é o pior presidente da história Não se torne o mais odiado pela torcida do Corinthians da história Você vai ser o presidente mais odiado pela torcida da história Você tem noção do que é ser odiado por mais de 40 milhões de pessoas? Odiado Hoje a torcida já é em noja só de falar o seu nome Nós, torcedores, não conseguimos pronunciar seu nome com respeito Você tá um passo de ser odiado pela torcida do Corinthians Odiado Aquele cara, pessoa não grata Que ninguém quer ver na frente É você Eu acho que você não quer isso pra sua vida Eu acho que você não quer ser um cara Que as pessoas ficam torcendo pra você se... Né? Porque é que nem o ódio de você Eu não quero nada como ser humano Eu quero mais que Deus te abençoe em sua saúde Mas você como presidente, cara Eu peço pelo amor de Deus Suma do Corinthians Como presidente Entrega o cargo Põe aí o vice-presidente Fala que você vai fazer um tratamento Pede licença médica Volta só dia 1º de janeiro Assina lá o termo O próximo presidente e vai embora, irmão Leva o Alessandro Leva essa porra desses aposentados com você Leva tudo embora, irmão Leva essas tralhas que você jogou aqui dentro do Corinthians Contra o Cuiabá É obrigação desse time pontuar Dane-se que tava jogando fora de casa Dane-se que é 40 graus Que a chapa vai ser até domingo contra o Santos Vocês têm obrigação de vencer o Cuiabá e o Santos Se vivem Tomem vergonha na cara Ou querem ser chamados de vagabundos novamente Ou querem ser chamados novamente de tudo Contra o nome que vocês não gostavam Ou vocês querem ver a torcida de novo Execrando vocês Vocês jogam no Corinthians Chega dessa coisa de ficar batendo palminha Empatou Porque marcou um gol Faltando dois segundos pra acabar o jogo Já fizeram o Alessandro e ainda vai lá Há dois anos Há dois anos O senhor Fagner só enrola Não joga bola faz dois anos O senhor Fábio Santos há dois anos Cada dia cai mais Dois anos Há quase dois anos o senhor Gil vem afundando a defesa Ah, ele vai lá no ataque KBC Mas não adianta Não serve mais pra ser zagueiro do Corinthians Me desculpa Já foi um bom zagueiro Né? Vamos ser sinceros Já trouxeram o Romero que não tava bem Cantilho Mosquito Desculpa, Mosquito Você é esforçado Mas não dá, irmão Não dá Não dá pra jogar com um time Que os caras não tem base Maicon Maicon Paulinho Paulinho Cuida do Paulinho Que é a que a lei manda Quando o Paulinho tiver apto Eu falo Paulinho Valeu, obrigado e tchau Acabou, irmão Acabou Se o Cássio não tá bom Vai pro banco de reservas Põe o Carlos Miguel pra jogar Testa Faz alguma coisa Será que você... Ah, mas ele defendeu Ele pegou Bastante bola Ponte Mas será que não tá na hora De uma mudança Pra ele sentir na pele E talvez voltar a ser o Cássio Que a gente conhece E olha que eu gosto Do Cássio pra caramba Respeito o Cássio pra caramba Respeito o Renato Eu chamo o Renato Augusto de monstro É craque Sabe tudo Mas o corpo não aguenta mais Acabou Ah, eu quero renovar Você vai renovar por produtividade? Você vai ganhar só quando você jogar? Aí joga Cada dez partidas Joga uma Beleza Põe lá o valor Por partida Rico ele já tá Sabe? Não dá, mano Não dá pro seu Iroberto Jogar de costas O Iroberto tem que ir de frente Não dá pra ter um time Que não tem banco de reservas O senhor Pedro Tá vendido Tá se escondendo Atrás da zaga Faz uma outra jogadinha De efeito e nada mais Alguém tem que conversar Com o seu Wesley Que tem potencial Mas já tá com graça E espera a bola chegar No pé dele Pra dominar e partir pra cima Lugar de encontro a bola Sabe? Depois tá todo nervosinho Fazendo faltas idiotas Tem que conversar com o moleque Sabe? O gerente de futebol Pra servir pra alguma coisa Poderia pelo menos Fazer o trabalho do olheiro Que não faz nada Esse Molo Van Basten É outro carrapato É um crânculo Que tá dentro do Corinthians Sabe? É aquela doença Que tá ali Sabe? Fermentando dentro do Corinthians Só recebendo dinheiro Tem que ir embora Do Corinthians Tem que parar de enganar O torcedor também É conselheiro Que não vai lá Cobrar presidente Não vai cobrar, irmão Dá obrigação dos caras Ir lá cobrar O Corinthians Tá na zona É vexame Atrás de vexame Não adianta o mano Ir lá treinar O mano treinou 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 E os caras Agora tem treinamento Quando era o Vitor Pereira Ah não Treina demais O Carilho O Carilho é chato O Thiago Nunes Ah, o Thiago Nunes Quer que a gente anda Tudo junto uniformizado Não sou uma escola Ah, o Silvinho A gente gostava Porque a gente mandava nele Aí vem o Wagner Mancini Vamos derrubar Porque tá criando Poçasas de fora Aí vem o Vitor Pereira Não, esse treina demais Não, não Quer muito treino A gente não pode treinar Muito assim Aí inventa o Lázaro Claro que os caras Mandavam no Lázaro Aí tiramos os circuitos Sagórgafo Pra quê? É o outro que tava ali Fazendo política com os caras Traz o Mano Vamos treinar O Mano treina 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 o time no mundo E os velhos Não saem do time Alguém tem que ter coragem Pra chegar nessa panela Eu não quero saber Se estão devendo buscar ou não Tira os caras Aí me chama Certo ganhando o processo O Ralf vai Tem a cor de nove milhões Cadê que essa diretoria Paga a dívida Cadê o time do Corinthians Cadê a vergonha na cara Cadê a raça Cadê a transmissão Cadê o respeito Pela camisa do Corinthians Cacete Tá onde? Na puta que pariu Eu sinto vergonha Desses jogadores Vocês me envergonham Essa é a verdade É isso Gente A gente volta mais tarde Tamo junto Vai Corinthians Eu sinto vergonha na cara